Gnomeu e Julieta se mudaram para um jardim totalmente novo. Tá liberado! Não é perfeito, mas é nosso. Pense nas aventuras que viveremos aqui. Olha, tem piscina! Tô de boa! Escapuleu. Ah, Mankini, que nojento. Terminou? Vira hidromassagem. Humanos chegando. Estátua, pessoal. Era para eles viverem felizes para sempre. Mas quando o mundo deles corre perigo... Julieta, os gnomos, eles sumiram. Só um gnomo pode ajudar. Mas que meleta! Eu sou o Sherlock Gnomos, protetor dos gnomos de jardim. Corrigindo, exceto daquele que o senhor quebrou. Quebrou? Ué, quebrou quem? Ah, meu Deus! Em 2018... Toda a velocidade à frente, Watson. Aqueles que vão assistam correndo um grande perigo. Do diretor de Kung Fu Panda. Ninguém pode ouvir isto, mas eles vão esmagar todos nós amanhã à noite. Esmagar? Aquele cara disse que vamos ser esmagados amanhã. Prepare-se para uma aventura. Eu acho que atravessar aquele rio. Precisamos de um barco. Esquece o barco, Sherlock. O fantástico mundo dos gnomos. Nossa próxima pista está no parque. As coordenadas, rápido. Basta seguir a linha azul no chão até acharem o ponto vermelho gigante. Cuidado, a coisa espeta. Temos que a gente disfarçá-los. Vamos. Dois passos para frente e para. Eu disse para parar. Me desculpe, eu nunca fui o bumbum de um esquilo. Já nos viram? Não é assim que um esquilo balança o bumbum. Mãe Kaylee, mostre como é. Está vendo como eu faço? Viu? Está vendo? Estou. Você está agindo que nem um bundão. Viu? 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 Viu?